Livro de poderes O primeiro poder SAKAAA Puta que pariu Caralho Iconsciente, inconsciente Ele ta consciente Ele ta consciente Eu to noido Ela secava o café Puta que pariu Puta que foda Que foda Caralho Eu to emocionado Cara Eu to emocionado De verdade Cara que esqueci Puta Guarda a perna Nossa Que coisa colorida Que coisa Que coisa Que coisa Caraca, eu não consigo tirar o sorriso, eu não consigo tirar o sorriso. Vai ser a minha nova foto no Discord daqui a pouco, quero nem saber. Quero nem saber. Pior que foi uma parada bem... Cavaleiro da Lua, eu fiquei escutando a música mentalmente, a música do Cavaleiro da Lua. Deixa eu dar uma visualizada bem de perto aqui, realmente tipo, ele só parou mesmo. O Coroi quebrou o braço do cara, que doido, ele não tá nem usando a Rao Zaroku, nem nada. É só a força base dele. Olha como esse demônio é muito ceboso. Cara, olha só daqui. A coloração tá meio zoada, mas... Zaquei, caralho! É... É... Sério, Andros, é... Nostalgista aqui. É... É... É o voltar... Sinceramente Falando de 15 anos É literalmente Eu voltar 15 anos no passado É uma chuva de nostalgia Tão grande É sério, é voltar 15 anos no passado Porque Eu Correndo da escola Porque nessa época eu estudava de manhã Correndo Pra ver Sete bel Mais ou menos uns 15 anos 27.08 Exatamente quando começou a passar na TV Globinho Caralho Que merda doido Eu sempre erro as coisas Eu devia ter deixado isso por útil Beleza Eu não tenho Eu preciso dizer mais alguma coisa Sobre esse capítulo Preciso Simplesmente foda É só o que eu preciso dizer Foda Tudo, tudo, tudo foda Tudo, tudo foda Tudo, tudo, tudo Se bem que Tinha algumas múmenes de alguns outros Então eles podem recuperar os corpos deles por ali Ou teria como Por conta dos livros Mas os livros foram queimados Zaquei Caralho Eu tô muito feliz Eu tô muito emocionado Eu tô muito emocionado Eu tô muito emocionado